Hoje, em primeira exibição, uma história dramática e envolvente. O último trabalho de Natalie Wood para a TV, no limiar da loucura. Nesta produção de 1978, a consagrada atriz de juventude transviada e amor, sublime amor, praticamente falecida há dois anos, interpreta uma personagem que exigiu muito de seu talento. Uma dona de casa dominada pelo alcoolismo, tentando se reerguer de uma vida desajustada, buscando no tratamento médico uma saída para seus problemas. Mas haveria salvação para quem já se encontrava no limiar da loucura? A resposta para esta pergunta, vocês terão agora em primeira exibição.